O Colégio Estadual de Dois Vizinhos é o maior local de votação no município. Muitas pessoas que votam aqui se anteciparam, chegaram antes das 8 horas da manhã e aguardaram ansiosos a abertura dos portões. É o caso da dona Claudi Somenstral, que chegou às 7h30 da manhã. Votar, né? Põe a ser Brasil nos eixa, né? O senhor acha importante exercer esse direito? Eu acho que sim, porque tem que ser respeitar as pessoas, né? Entra quem entrar lá, né? A gente tem que ter respeito um com o outro, né? No município de Dois Vizinhos, 32.691 eleitores estavam aptos a votar nestas eleições. Foram organizados 16 locais de votação, com 96 sessões no total. Graciolino Dallagnol, pela idade, 81 anos, não era mais obrigado a votar, mas decidiu exercer o seu direito. É uma obrigação de novo, então até que eu tenha saúde, eu vou continuar votando. Em Itapejara do Oeste, 9.235 eleitores estavam aptos a votar. Dos quatro locais de votação, o maior é o Colégio Estadual Castelo Branco, onde filas se formaram já nas primeiras horas da manhã. Aqui, uma das urnas apresentou problemas e houve demora na substituição. Tivemos um problema com uma urna, né? Logo que ela foi ligada, então ela deu problema na bateria. Quando ele reiniciou, que foi tirar as herésimas, né? Então ela já desligou e demoraram um pouquinho para arrumar. Então ela demorou um pouquinho para iniciar, então a gente teve algum atraso. Algum atraso. Mas no mais, assim, um grande problema são com as pessoas que vêm com locais, assim, sem saber, quer dizer, onde que vão votar, né? Com sessão 19, 18, 17, que elas não existem mais. Sessões desatualizadas. Desatualizadas, assim, bastante gente que vencem o título, que perderam o título, então não sabem que sessões. E bastantes sessões desatualizadas. Este ano, as votações acontecem de uma forma diferente das eleições anteriores. Os eleitores vão poder votar também pela biometria, aqueles que haviam coletado os dados. Apresenta um documento com foto e pode votar, então, pela biometria. Se por acaso não houve a coleta de dados biométricos, o eleitor pode votar apresentando apenas um documento com foto. A Gessi é moradora de São João. Como tinha coletado os dados biométricos, conseguiu, pela primeira vez, votar com a confirmação da digital. Ah, foi uma coisa nova, né? Mas muito bom. Eu aprovo. Em São João, as votações transcorreram normalmente. No município, 8.986 eleitores puderam exercer o direito de votar e escolher candidatos aos cinco cargos. Dos sete locais preparados para as votações, o Colégio Estadual Tancredo Neves possui o maior número de eleitores. A Justiça Eleitoral encaminhou ao município 31 urnas eletrônicas para o pleito deste ano. A Justiça Eleitoral encaminhou ao município 31 urnas eletrônicas para o pleito deste ano. Então, a Justiça Eleitoral encaminpresa ao município 31 urnas o preso deste ano.